Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Paulo Sérgio, está começando mais um vídeo novo pra você. Eu tenho escutado muita coisa a respeito de legalização, a questão da lei que está vindo por aí, que muita gente está esperando, a questão de formas e meios de se legalizar. Bom, aqui no canal você sabe que a gente sempre indica pra você os meios de você vir de forma legal pra cá. O que você faz depois é um problema completamente seu. Eu já ouvi muita gente e vários youtubers dizendo que o jeito de você vir é esse, faça assim, faça assado. Eu passei por essa situação quando eu vim pra cá porque eu segui alguns youtubers que na realidade me indicavam a vida que não é como ela é. Uma vida completamente diferente e depois a gente acaba ficando bastante chateado com essa história. Eu conheço muita gente que já falou pra mim que, olha, eu vim pra cá assim, assim, assado porque o fulano que é youtuber falou isso e no fim das contas hoje eu tô mal porque eu tô fazendo aquilo que eu não gosto. E no fim das contas você se vê numa sinuca de bico já acomodado com a situação e sem nenhuma perspectiva ou até de repente fora de status. A gente sabe que existem N maneiras de você chegar até o almejado residência, até o almejado green card que a gente fala. Eu mesmo demorei bastante tempo pra chegar, a minha legalização plena. A minha história é um pouco diferente e fora da curva do que muita gente. Mas foi por falta de informação que eu mesmo poderia ter feito um outro caminho e acabei fazendo um caminho mais difícil, mais complicado. Também porque a gente acredita em muita gente, a gente aceita o apoio de muita gente. Quando a gente vê, a gente tá passando por situações que não esperava passar. Você tem chance, você que tá assistindo o vídeo agora, você tem chance de analisar exatamente o que é mais legal pra você. Você pode analisar, você pode se planejar pra isso. Muita gente fala assim, ah, mas eu não tenho, na realidade, o dinheiro pra isso. Mas às vezes você tem o talento, você tem já o tempo de serviço naquela profissão que pode te garantir um posicionamento muito bacana aqui nos Estados Unidos pra você aplicar pra um determinado visto. Olha, eu não sou advogado, eu não sou conselheiro legal, eu não sou nada disso. Mas a gente tem uma equipe de advogados que são pessoas que a gente, na realidade, indica. Porque são pessoas idôneas, licenciadas, pessoas que realmente fazem aquilo porque eles sabem fazer e sabem como fazer. Dr. Marcelo Gondim, por exemplo, é o advogado que faz os nossos EB3 dentro da emissora de televisão que eu tenho aqui, que é a USB-RTV. Então, os funcionários que a gente precisa contratar, que são funcionários que moram em outro país, a gente usa o EB3 feito pelo Marcelo Gondim. E o que acontece é que ele tem, a gente já teve alguns aprovados, e sempre quando acontece alguma situação, ele tá ali sempre com a equipe dele em cima pra poder explicar como é que é. E a gente já passou vários espectadores, vários inscritos do canal, espectadores lá da USB-RTV, pro Dr. Marcelo, justamente porque são pessoas que precisam de ajuda e a gente ajuda dessa forma. Agora você pode, sim, resolver sua vida. Por que eu sempre falo que o caminho, o visto de estudante é um bom caminho pra você se organizar pra, de repente, uma legalização? Eu não falo pra você, venha pra cá como estudante e depois fique fora de status. Eu jamais vou falar isso. Isso realmente é ilegal, inclusive. Mas você pode vir pra cá como estudante e a partir desse momento que você tem esse status legal aqui dentro, você se planejar pra mudar o seu status aqui. Você pode conseguir o seu EB3, você pode conseguir um OPTI se você optar por uma carreira universitária, por exemplo. Você pode optar por uma série de coisas, você pode descobrir, de repente, que você se encaixa pra um visto, como o visto da Ivanka Trump, como o visto da Gisele Bündchen. A gente não sabe. Tudo isso vai da instrução e da orientação que você tem. Você não pode seguir aquele caminho. Ah, porque o meu amigo foi e ele ficou lá fora de status e deu certo, então eu também vou ficar. Gente, é tão complicado e é tão difícil da gente falar. Eu acho que só quem ficou já fora de status sabe o quanto é duro você poder sair e muitas vezes você se privar de uma situação porque você já não tem mais o seu status. Às vezes você tem um talento único. Olha, eu tenho um exemplo que eu acho que eu já dei, esse exemplo há três anos atrás. Há três anos, na realidade, de um amigo que veio pra cá. Ele veio como turista, inclusive, e depois ele voltou pro Brasil, mudou o visto dele, ele virou estudante porque ele teve uma proposta de uma empresa pra lidar com LED. Painel de LED, exatamente, painel de LED. Ele veio pros Estados Unidos, ele veio pra Orlando, começou a trabalhar fazendo a montagem de LED pra esse cara dessa empresa e aí esse cara da empresa ofereceu pra ele, primeiro, um trabalho, um EB3 e ele teve que voltar pro Brasil pra poder trocar, pra poder continuar por aqui. Ele mudou pro visto de estudante enquanto o processo tava acontecendo e depois que ele recebeu o EB3, ele virou sócio desse cara que deu o EB3 pra ele porque eles montaram aí uma outra empresa de LEDs, de colocação de billboard, de LEDs. Pra você ter uma ideia, o maior cliente que eles tiveram era justamente a Universal, que tem muito painel de LED por tudo quanto é lado. Agora, pra você entender, é oportunidade. Um outro, também, seguidor da gente, que veio pra cá, ele começou, eu acho que ele veio como estudante também, se eu não me engano, foi pra Nova York e conseguiu um trabalho, uma indicação pra fazer um bico pra uma empresa de telecomunicação. Quando chegou lá, ele explicou tudo que ele fazia e ele acabou recebendo um visto de trabalho temporário, acho que era um H2, alguma coisa assim, que na época tava saindo bastante, isso em 2016, pra você entender. E hoje ele trabalha, ele tá aqui, já é residente e já tá super feliz trabalhando na área dele. Então, assim, você tem que entender que existem formas pra você alcançar as coisas. Não adianta você vir pra cá achando que ficar fora de status é o melhor caminho, que passar o Rio Grande é o melhor caminho. Aliás, eu acho que o pior caminho é esse. Você precisa traçar todas as suas metas e colocar tudo no papel, exatamente o que você quer e como que você vai chegar. Por isso que a gente tá aqui pra dar informação. Gente, mas às vezes eu, puxa, vou ter que pagar pra ter informação com um advogado de migração. Um advogado de migração é um trabalho de graça. Então, vale a pena você ter esse investimento de 100 dólares, 150 dólares, 200 dólares, dependendo do advogado, pra você entender exatamente como é que é a sua história. E não pegar um suposto legal counselor que diz que é. Isso não existe. O cara jamais vai ser responsável pelo seu projeto, pelo seu processo, pela sua vida. O advogado de migração, ele tem esse compromisso com você. Ele tá lidando com a sua vida e com o seu futuro. Isso que... Essas decisões, e quando eu falo em decisão, eu tô falando justamente algo que vai reverberar na sua vida por muitos e muitos anos na sua vida, da sua esposa, ou do seu esposo, dos seus filhos, ou da sua família mesmo, do seu pai, sua mãe, enfim, se você quer ajudá-los e trazê-los, inclusive, pra uma situação muito melhor. É bom a gente pensar direito, é bom a gente imaginar como as coisas acontecem, e ter essa noção justamente pra não tomar decisão errada. Por mais que a decisão seja só sua, você sabe que você vai ter que sofrer essas consequências. Agora, jamais ouça aquela situação de que Ah, mas meu amigo foi, porque eu ouvi naquele canal que entrevista as pessoas que elas falam Ah, eu tô aqui há muito tempo trabalhando, e olha só, vou ficar aqui trabalhando desse jeito, porque agora já não tenho mais... Isso, inclusive, que é feito nesse tipo de canal, é ilegal. Você tá incentivando as pessoas a virem pra cá dessa forma. Não faça isso. Procure pessoas legais que possam te ajudar. A gente faz esse trabalho justamente pra te dar um pontapé inicial, pra você ver o seu visto de estudante, pra você ver o seu visto de turismo, pra você poder vir pra cá pra imaginar como é que são as coisas, pra você ver como são as coisas. A gente te dá as dicas pra você falar diretamente com um advogado de imigração. A gente mostra o caminho das pedras. Assim como faz lá o Oliver, é a mesma coisa. O Oliver também trabalha de uma maneira muito legal. Ele tá buscando a legalização dele, o que é muito legal. E a gente aplaude justamente esse tipo de iniciativa, mostrando de uma forma muito clara como tudo tá se passando, inclusive nessa jornada dele, nessa forma como ele vem fazendo. Eu não tenho absolutamente nada a esconder de ninguém. Já fui desafiado por muitos. Inclusive essa semana eu participei da gravação de um podcast, que é o Underdog, lá de Nova York, que a gente fala de muitas coisas. Eu tenho certeza que você vai gostar. Quando tiver disponível eu vou colocar pra vocês aqui, pra vocês, a descrição pra vocês ouvirem. E que eu falo de muitas coisas que aconteceram na minha vida, como eu nunca falei, inclusive no meu canal. E eu sei que vocês vão gostar de ouvir. Então pensa nisso. Não tome nenhuma atitude precipitada, seguindo o caminho que fulano fez porque deu certo. Pode ser que não dê certo pra você. Acredite que quando a gente tá aqui, justamente, colocando a cara a tapa, falando pra você, mostrando pra você as opções, a gente não tá querendo o seu mal. A gente tá querendo muito pelo contrário, que você se dê muito bem. E a gente tá vivendo esse período agora de pandemia, que é complicadíssimo, mas é um período complicado, complicado, mas que dá pra gente conseguir planejar e ver as coisas de uma maneira diferente. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Aproveita pra compartilhar com todo mundo aí que você acha que merece mesmo. Não esquece de dar like, assinar o canal, ativar o sininho das notificações pros próximos vídeos. É sempre muito bacana. Se você quiser, eu queria até saber se vocês querem que a gente, você que tá assistindo, se você quer realmente que a gente fale sobre o Canadá, a Aline tá me chamando pra gente fazer mais lives e falar mais sobre o Canadá. Eu quero muito falar. Quero saber que assunto que você quer que a gente aborde a respeito do Canadá também. Canadá é uma opção muito bacana, inclusive. É claro que eu não vou ficar falando sobre isso, mas eu vou falar lá no canal dela. Tenho certeza que vai ser bem bacana também. Se você quer o visto de turismo ou seu visto de estudante, vem falar com a gente. A gente tá com o Joab lá no Chile agora, vendo de perto as coisas que estão acontecendo. Entra lá no nosso Instagram. Você vai ver alguns stories agora que o Joab tá colocando, atualizando a situação da quarentena, como é que tá a situação lá, a questão da entrevista. A gente tá acompanhando alguns clientes que estão no Chile. Então, vai lá saber, porque esse é o nosso papel. A gente vê exatamente como as coisas acontecem. Dá uma olhada lá na descrição do vídeo. A gente tem uma dica muito bacana pra você da Nomad, que é uma forma muito bacana. Eu vou falar nos próximos dias, explicar exatamente como é que funciona, assim como eu já fiz com outras empresas. Eu vou fazer com a Nomad agora, porque a Nomad mostrou pra gente uma situação muito legal pra você que tá aí no Brasil, e você tá vindo pra cá e já quer organizar a sua vida financeira. Então, entra aqui na descrição do vídeo. Tem lá um linkzinho e tem um cupom pra você. Um cupom que vai te dar 5 dólares já de cashback quando você fizer abrir a sua conta. É rapidinho pra abrir a conta, não demora nada. Mas eu vou explicar com calma no próximo vídeo, pode ter certeza. E vem muito mais coisa por aí. Você quer o seu visto de estudante, mas não tem a escola? Quer ir pra Orlando? Quer ir aqui pra Utah? Conversa com a gente, que a gente tem escolas pra indicar pra você. Então, vem falar com a gente no atendimento. Arroba Paulo Sérgio, ou lá no nosso Instagram, que tá sendo uma ferramenta que tá funcionando muito bem, com as respostas lá pra você ver. Já tem os nossos Q&A também. Faça isso. É bem bacana mesmo. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Lembrando que eu tô de segunda a sexta lá na USBR TV. Um beijo no seu coração. Fique com Deus. Se for sair, use máscara. Pratique distanciamento social. Ainda não acabou. Mas vai acabar. Pode ter certeza disso. Que Deus abençoe o Brasil. Que Deus abençoe os Estados Unidos. Fique com Deus. Tchau. Tchau.